Fiscais da alfândega da Receita Federal que fica no porto de Manaus apreenderam 13 quilos de cocaína escondidos em 14 latas de goiabada que foram despachadas para o exterior como encomenda. O destino era a cidade de Toronto no Canadá e a cocaína foi avaliada em 10 milhões de reais. O caso é investigado. Um jovem de 19 anos foi preso depois de agredir e estuprar a ex-namorada. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, Marcela, Eliseu Alves de Andrade Neto, de 19 anos, foi preso suspeito de ter agredido e estuprado a ex-namorada de também 19 anos no último dia 7 de abril. O motivo foi porque ela teria terminado um relacionamento com ele de três meses. O crime aconteceu por volta das duas horas da tarde. O suspeito foi até a casa da vítima e com uma arma ameaçou ela a manter relações sexuais. A polícia conseguiu prender Eliseu depois que conseguiu um mandado de busca e apreensão na casa dele que fica no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Lá foi encontrada a arma do crime escondida dentro de uma caixa de isopor. Foi então que ele confessou o que havia feito e foi trazido aqui para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. E toda a ação dele, ele havia feito uma filmagem e estava intimidando a vítima no sentido de que se ela denunciasse, ele mataria toda a família e ainda divulgaria essas imagens, né, dessa ação criminosa que ele cometeu no dia 7 de abril. Em virtude da gravidade dos atos praticados pelo autor, né, eu representei pela prisão preventiva e pela busca e apreensão de qualquer material de mídia que ele pudesse ter registrado aí essas imagens. Em depoimento, Eliseu disse que só havia cometido crime porque a ex-namorada havia o traído há duas semanas e ele teria comprado a arma por 800 reais de um amigo. Ele será autuado, além de porte legal de armas, por agressão, lesão corporal e estupro e será encaminhado à cadeia pública daqui da capital. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. E no esporte, muitos torcedores foram ao aeroporto ontem receber o Vasco da Gama. Domingo, o time decide contra o Fluminense, a Taça Guanabara. Os torcedores estavam empolgados. Porque aqui eram mais seis e meia. Olha, vai esperar. Com certeza. Muita pena. E a emoção de estar aqui esperando. Nossa, é muito. Não dá pra explicar. E muita gente estava ansiosa para rever o time carioca. A expectativa é que a gente vença. O nosso maior preguês, né? Agora vamos pra cima dele, vamos jogar com o Rasco. Eu sei que o Vasco vai ser campeão do Manaus. E entre cantos e gritos de guerra, a torcida vascaína não perdia a alegria de esperar pelo time do coração. É bom, é bem, vamos lá. Vasco, Vasco, Vasco. Essa é a quinta vez que o Vasco joga na Arena da Amazônia. Mas essa é a partida mais importante porque é a decisão da Taça Guanabara. E caso o Cruz Maltino vença o Fluminense, ele leva vantagem na final do Campeonato Carioca. E até as crianças estavam lá, aguardando para ver os jogadores. Algumas até trouxeram presentes. Para agradecer tudo o que ele fazia para a gente, então a gente queria agradecer o presente. E enfim, eles chegaram. Mas com tanta gente no local, o público se aglomerou em frente ao saguão de desembarque, o que atrasou a saída dos jogadores. O reforço policial foi chamado para garantir a retirada dos jogadores do aeroporto até o ônibus da delegação. Mas no meio de tanta empurra-empurra, conseguimos falar com o técnico do Vasco que estava feliz com a recepção. Eu já vim aqui algumas vezes, eu sei o quanto é essa torcida apaixonada, mas está fantástico. Gente, é complicado passar, mas a gente fica muito grato, muito feliz com essa recepção maravilhosa. Até o presidente Eurico Miranda veio a Manaus acompanhar o time carioca. A torcida vascaína fez festa, mas a grande comemoração acontece neste domingo na Arena da Amazônia. Você viu aí a emoção dos vascaínos, mas hoje, durante o treino da equipe no campo do 3B na Aparecida, um torcedor viveu um dia especial e conheceu bem de perto os ídolos que antes ele só via pela televisão. Denilson tem 20 anos e é apaixonado pelo gigante da colina desde criança. Antes eu chorava, ficava bravo, não podia ter emoção forte, não passava mal. Isso acontecia quando o Vasco perdia? É, agora já estou mais controlado já. Quem falou isso para você? A médica, a médica não falava, mas eu queria controlar para não ficar nervoso. Estou sem escolher para falar. Aos seis anos, a família descobriu que ele tinha doença distrofia muscular e de lá para cá perdeu 95% dos movimentos do corpo. Há dois anos, precisou usar aparelhos para respirar logo depois de um princípio de parada cardiorrespiratória. Não durmo, às vezes ele passa a noite em claro, só vai dormir de manhã, mas no outro dia eu estou firme e forte, graças a Deus. E a nossa luta é essa, vai fazer 21 anos agora, né? Um mês antes do aniversário, o presente esperado é a realização de um sonho, conhecer o time de perto. E a missão foi dada à irmã. Foi daí que foi crescendo cada vez mais os compartilhamentos e outras pessoas também entraram em contato. E foi quando eu cheguei para ele e falei, eu consegui, a gente conseguiu. E não é que deu certo? Daiane publicou no Facebook o sonho do irmão na última quarta-feira. Em menos de três dias, foram mais de dois mil compartilhamentos até o sonho bater na porta. A família toda pronta rumo ao treino do gigante da colina aqui na Aparecida. E Denilson em uma sala com vista privilegiada para assistir ao treino. E no fim, dá só uma olhada no que aconteceu. O jogador predileto Nenê e Denilson ficaram frente a frente. Essa determinação de ter vindo até aqui e ter tentado ver a gente, então realmente é uma coisa que para a gente não tem preço. Esse carinho de toda a torcida e o amor deles pelo clube é incrível. E de quebra, o torcedor apaixonado ainda ganhou uma camisa autografada pelo Andrezinho. E o treinador sabe que o jogo de domingo é o primeiro passo para a equipe conquistar o Campeonato Carioca. A conquista do Campeonato Carioca é que é fundamental. Não tenha dúvida que ajuda muito a gente ganhando essa primeira fase. A gente entra com uma vantagem certa de ir tirando em primeiro lugar ou em segundo lugar. Muito bonita a história, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp para você sugerir matérias para a gente. Um ótimo final de semana para você. Amanhã tem Jornal em Tempo às 18h15 com apresentação da Priscila Gama. E a gente se vê segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri